Evangelho do dia, 11 de março, Lucas 15, 1 a 3, 11 a 32. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, Colocar-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou-o a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, Porque recuperou seu filho sã e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, Matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, Porque esse teu irmão estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos fala da misericórdia do pai, disposto a perdoar, A acolher e fazer festa com os filhos que reconhecem o seu pecado. Pois o pai recebe com amor e alegria a volta do filho que estava perdido. Este filho perde seus bens, mas perde sobretudo a si mesmo. A experiência da miséria faz cair em si e decide então regressar à casa e recomeçar uma vida nova. O pai sempre o esperava, porque nunca tinha deixado o seu coração afastar-se daquele filho. Recebe-o como ouvido e de braços abertos, restituindo-lhe a dignidade perdida. Mas também o filho age com humildade e com coração contrito. Pai, peguei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. E devemos também dizer a mesma coisa para sentir o abraço misericordioso do pai, o sacramento da confissão e participar na festa da Eucaristia. Muitas vezes agimos como o filho mais velho e nos sentimos merecedores da graça de Deus, porque buscamos viver nossa fé de forma coerente e pensamos que os que não vivem em uma fé cristã não têm a mesma dignidade de ser filhos de Deus. Mas Jesus nos fala em Marcos 2, 3 a 17. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. E conclui, eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. O filho mais velho contabiliza que dar ao pai e o que não recebe dele, tal como contabiliza o que o irmão mais novo recebeu sem dar nada em troca e até ofendendo o pai. E clama pela injustiça, pois pode-se julgar anormal manifestar tanta bondade a quem cometeu o mal. Mas o Senhor quer fazer-nos compreender para quem é fiel a Deus e se volta para Ele, está reservada uma recompensa ainda maior. Não a alegria de receber, mas a alegria de dar. A felicidade está mais em dar do que em receber. Atos 20, 35. Oração Estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6, 18. Pai misericordioso, que estás sempre à nossa espera para nos acolher, nos abraçar, nos perdoar e nos restituir à dignidade de filhos, acende em nós a saudade de Ti e do Teu amor. Senhor, dá-nos um coração humilde e acolhedor para fazer festa contigo e com todos os Teus filhos, nossos irmãos, sentindo que há maior alegria em dar do que em receber. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Amém. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez. Dom Bosco Iluminai, Pai Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL